Olá, eu sou Eunice Machado de Invenção Arte Santo e hoje nós vamos estar trabalhando juntas um tricô, como eu prometi para vocês, trazendo essa luva. Ela é super prática, feita em uma única peça, apenas ponto meia e excelente para motoqueiros, para pessoas que dirigem, que não querem ficar com a mão presa. Essa parte aqui, ela pode ser um pouco maior também, não precisa ser tão assim, os dedos estão aparecendo, pode ser tampando. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, o que que eu trabalhei? Eu tenho aqui, eu trabalhei só no ponto meia, é meia no direito e avesso no tricô. Então, na agulha, quatro e meio, eu coloquei trinta pontos. Comecei com ponto barra, um tricô e um meia, aproximadamente seis centímetros. De cinco a seis centímetros a gosto de cada pessoa. Passei para tricô no avesso e meia no direito. Então, meia no direito. Meia no direito. E volto com tricô no avesso. Isso aqui é o tricô no avesso, eu volto com tricô no avesso. Feito isso, aproximadamente, o tamanho desejado, eu não medi centímetros aqui não. O tamanho desejado, eu não tenho aqui na minha mão nenhuma régua para estar medido, mas tá. O tamanho desejado, o comprimento, mede na mão, vê certinho a altura, arremato esse tricô, vou fechar, eu tenho aqui já uma, ela está fechada, que vai ficar para dentro essa parte. Fecho uma parte, que depois eu vou fechar mais a outra parte, vou deixar apenas a abertura onde vou fazer a parte do dedão. Então, isso já está aqui, olha. O que eu vou fazer nessa parte que aí deixo aberta para poder fazer a parte do dedão? O que eu vou fazer? Vou tricotar, vou pegar aqui, vou medir. Melhor mostrar, porque até a pessoa não fica com tanta dúvida. Eu vou medir mais ou menos aqui o tamanho do meu dedão. Tá? Que é um dedo bem gordinho. Vou passar aqui... Num dos pontos, onde eu fiz a medida... Com agulha de... Estou fazendo com agulha de crochê. Vou levantar pontos nessa volta toda... E vou deixando na agulha. Eu só apenas estou passando para agulha de crochê esses pontos. A mesma quantia... Aqui tem que ser a mesma quantia de um lado do outro. Então, eu estou com seis pontos de um lado e vou fazer seis do outro. Três... Cinco, seis. Como é agulha de crochê, ele é super fácil. Eu já passo aqui para a agulha... Pelo... A parte de trás da agulha de crochê, eu já vou passar para a agulha de tricô. Vou catar esses pontos que estão na agulha de crochê, voltando ele para a agulha de tricô. Porque eu estou trabalhando no tricô. Eu estou passando um vídeo para vocês também, muito bacana, que ela é feita no crochê. Essa mesma luva, só que feita no crochê. Já tem já um caminho aqui. Já está no caminho. Vou trabalhar aqui a mesma forma. Avesso tricô... Avesso tricô... E volto em ponto meia. Aqui é o mesmo trabalho da... Vamos lá. Volto em ponto meia. Eu vou trabalhar esse pedacinho, já vou estar voltando, mostrando para vocês como que ficou isso daqui. Ok, voltei, já fiz aqui o dedo. Eu fiz apenas cinco carreiras de ponto meia, porque eu tinha pressa para voltar e mostrar para vocês. Olha, está aqui. Então, agora a gente vai costurar essa parte. Que costurar, eu acho que não é... Não tem muito segredo, que é pegar um ponto de cada lado, de um lado, de outro, para a costura ficar perfeita e não aparecer costura. Porque não pode aparecer costura aqui. Porque ele fica bem vizinho. Principalmente se você for fazer para vender. Então, tem que ser um trabalho bem feito, tem que ser um trabalho com bastante capricho. Inclusive, o ponto meia, esse trabalho... Deixa eu pegar essa aqui. Olha, isso aqui é nada mais é, só que... Olha, eu estou com a agulha aqui parada. Vocês vão colocar na mão. Vou colocar aqui para vocês verem que está na uma parte. Dá uma olhada, ainda falta costurar aqui. Ela ficou curta. Aquilo que eu falei, porque eu tive pressa para poder fazer essa parte. Então, se aquela pessoa que também sabe bordar o famoso ponto varicor, rococó, esses pontos muito bonitos, dá para bordar essa parte aqui também. Porque eu já fiz ela bordada, ela fica muito bonita, ela fica maravilhosa. Vocês podem fazer ela no tricô, um pontinho aberto, com a linha. Um lugar que não é muito frio, que o lugar é mais quente, faz com a linha, que também vai ficar perfeito. Vai ficar um trabalho muito bonito. Vai ficar um trabalho, assim, exclusivo, feito por você. E, inclusive, dá para ter uma renda razoável, uma renda muito boa, porque ele é super rápido de fazer e fica muito bonito. E precisamos aproveitar também aqueles poucos de linhas que a gente tem. A lã também, que às vezes é pouca, não dá para uma peça maior, mas dá para fazer essas luvas maravilhosas. No crochê também, que eu vou estar, para quem faz só crochê, eu vou estar voltando com ela só no crochê. Que fica também muito bonito. Você pode mesclar, fazer com restos de lã. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no meu canal. Inscrevam-se, deixem o seu like, ativem o sininho para estar recebendo mais novidades. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado do meu look hoje. Todo personalizado, muito feito por mim. Agradeço a todos e um beijo no coração. Agradeço a todos e um beijo no coração.